Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nossa, gente, por um minuto eu esqueci a minha entrada do canal. Por um minuto não, já se passaram algum tempinho, eu esqueci. Peraí, volta, volta. Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje vai ser um vlog, enfim, não sei o que vai ser esse vídeo, gente. Acabei de decidir gravar esse vídeo pra vocês. Hoje é sábado, amanhã é Páscoa, enfim, hoje já são 1h20, eu acho, da tarde. E eu tô de roupão e de pijama. Eu levantei tarde, tava fazendo as coisas no celular, saí pra comer, não, tava comendo agora. Enfim, vou filmar meu dia pra vocês. Hoje eu tenho unha, eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês que chegou aqui. Aniversário das minhas amigas, que eu quero a ajuda de vocês pra escolher meu look, mas eu vou gravar a rume-se comigo. Na parte, tenho que buscar meus óbvios de Páscoa, que eu comprei pra mim e pro Daniel. Enfim, tem várias coisas que eu vou compartilhar com vocês. Esse vídeo já vai sair amanhã pra vocês, no domingo, se o Ju conseguir editar a tempo. Porque, gente, era pra eu ter gravado esse vídeo na sexta-feira. Super frio aqui em Moji, gente, super frio. Caiu a temperatura. A mínima hoje é 10 graus, 11 graus, uma coisa assim. E, gente, por isso que eu tô de roupão. E com esse meu pijama, que é um dos mais quentes que eu tenho, que eu amo. Bem de gatinho, eu amo. E, enfim, tá muito frio, muito, muito, muito frio. Meu quarto já tá arrumadinho, tem que só colocar essa roupa pra lavar. E eu quero mostrar pra vocês um recebidos que eu tive da C&A. Tô esperando chegar a segunda parte desses recebidos, mas eu vou mostrar a primeira pra vocês. Caso chegue hoje a segunda parte, eu mostro aqui. Demorou. O recebidinho, gente, é essa botinha, que eu amei, gente, estilo western. Eu tô amando esse estilo de botinha. Eu gosto muito dos looks da Nativosa, que ela monta com esse estilo de botinha. É a cara dela. E ela sempre usa com coisa curtinha, sabe? Eu acho a coisa mais linda. Eu acho que fica super, assim, estiloso, sabe? E aí eu tava doida por uma. E a C&A me mandou, gente. Vocês acreditam? Ela tem esse detalhe aqui em croco, né? Mais brilhante. E essa daqui é fosca, né? Ela tem um bico fino, mas não é tão fino. Nossa, vocês conseguem ver que o bico não é tão fino assim. E também tem um saltinho. É pequeno, né? É um salto pequeno. E eu já tô doida pra montar um lookinho com ela, gente. Eu peguei o meu número mesmo, 35. Deu super certo pra mim. E eu amei, gente. Até agora que eu fui postar pra vocês nos stories, tava esgotada. Mas caso volte, eu comento com vocês lá nos stories. Mas ela tava com preço muito bom. E eu já tô doida pra montar um look com ela, gente. Eu achei ela muito linda e especial, sabe? Achei diferente. Eu tava doida por esse estilo de botinha, porque eu quero muito usar com roupa curta, sabe? Tipo uma saia mais soltinha, um vestido mais soltinho, com uma terceira peça. Eu acho que fica muito estiloso. Pra quem não me acompanha, eu tenho o Pinterest. E eu sempre salvo algumas expressões com esse estilo de botinha. Também no Pinterest eu compartilho os meus looks lá também. Se eu não me engano, o meu arroba é Bruneroles mesmo. Eu movimento o Pinterest semanalmente, tá? Arroba Bruneroles, meu perfil lá. Eu tenho 566 seguidores. E eu adoro, gente. Sempre posto esse estilo de botinha, gente. Tá super em alta. Olha esse look. Vou mostrar pra vocês. Ó, olha esse look que legal, gente. Um jeans, uma jaqueta de couro, golinha alta e a botinha. A minha, ela não é tão alta assim, né? Mas olha, é super fácil de reproduzir aqui em casa, né? Enfim. Olha essa daqui com uma teixote branca, com jeans. Ó, deixa eu ver. Tem mais. Olha essa daqui com um shortinho jeans. A bota minha também não é tão alta, mas isso aqui é muito fácil de usar. Olha essa daqui. Assim que eu queria usar, sabe? A botinha assim, um blazerzão, um shortinho. Tipo, meu, isso aqui fica muito estiloso. Eu adoro, né? Particularmente. Deixa eu ver. Ah, e assim também. Olha que legal. Fica muito legal, gente. Enfim, ó, tem estilo de branca assim, né? Também fica legal. Aí eu tenho várias, gente. Ó, esse aqui é meu Pinterest. Looks para inspirar. E aí meus lookinhos que eu sempre coloco aqui no Pinterest. Enfim, tem várias coisinhas aqui, gente. Vão lá me seguir no Pinterest para vocês acompanharem. Eu sempre pego inspirações de looks aqui no Pinterest. Sempre. Olha, já apareceu. É porque eu pesquisei botinha, já apareceu um monte de look com botinha. Olha esse aqui. Amei esse. Olha esse aqui que é da Camila Coelho. Eu amo esse look dela. E eu amo essa pose também que ela fez para o look. Acho que ficou tudo a ver. Enfim, gente, o Pinterest, eu tenho bastante coisa. Eu adoro. E é onde eu pego todas as minhas referências. Olha esse daqui. Amei, gente. Mas agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo. Mais tarde eu vou fazer a rume-se comigo para vocês e tudo mais. Mas já quero lavar meu cabelo, deixar... Bater um secador assim nele. Porque eu quero sair com o Babyliss hoje à noite. Então eu não quero deixar ele liso, sabe? Então como eu quero sair com o Babyliss, eu vou já secar. Deixar ele secar um pouquinho natural. Mas não muito porque está frio. E se eu ficar com o cabelo molhado, eu vou ficar gripada. Então eu só vou tomar um banho e colocar uma roupa. Porque já já tem unha. E aí eu quero a ajuda de vocês também para eu decidir meu look de hoje. Porque eu não sei que look que eu vou colocar. Estou bem em dúvida. Mas eu vou lá tomar banho e daí a gente decide aqui junto. Demorou? Nossa, estou com uma mancha aqui, ó. Quando começa a esfriar, o meu rosto vai passar as manchas aqui. Porque é o quê? Falta de hidratação. E no skincare que a minha doutora passou, não tem hidratante, gente. Vocês acreditam? Fiquei chocada. Pouco, tomei banho. Já passei meio hidratante de corpo, passei meio desodorante. E o meu perfuminho, que na verdade é um body splash. Que eu amo usar esse aqui no dia a dia, gente. É da linha Cuide-se Bem, da Obticário. Nuvem. Ele é cheiro de gente limpa, sabe? Tipo, ai, estou limpa, saí do banho. Ele é perfeito. Eu amo esse produtinho. Passei isso, passei o hidratante, estou de roupão. Esse roupão, ele é maravilhoso, que eu comprei na Rachuelo. Ele é todo felpudinho, ele é bem quentinho, sabe? Ai, estou de roupão aqui, coloquei uma meinha no pé. Porque se meu pé não está quente, meu corpo não esquenta depois de jeito nenhum. E agora eu vou fazer meu skincare, que está sendo basicamente isso que eu vou mostrar para vocês. Como vocês sabem, eu estava com muitos problemas com espinha aqui na região da testa. Olha, dá para ver que eu estou com muita mancha ainda. Foi basicamente assim, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu nunca tive problema com espinha. E aí, tipo, acho que foi em março, do nada, começou a estourar muito, muita espinha em mim. Eu sempre tinha uma espinha ou outra, tipo, na TPM. Mas em março, começou a estourar na TPM. E eu falei, gente, vai passar, vai passar. Foi passando o março inteiro e não saiu as espinhas. E toda vez que secava uma nascia a outra, secava uma nascia a outra. Além de que eu estava com umas bolinhas, que eu fiz até no final de fevereiro, uma limpeza de pele com a minha esteticista. E ela falou, você está com umas bolinhas, eu acho que são alergias do calor. Coisa que eu nunca tive. E aí, quando eu percebi, tipo, no final de março, essas bolinhas estavam lá ainda. Só que elas se transformaram em cravos. Tipo, muitos cravos na minha testa. E aí, eu fiquei desesperada. E eu já tinha ido, acho que no começo, começo de março, final de fevereiro, na Dermato, pra ver coisas com o meu cabelo. E eu falei, olha, eu estou ficando com umas espinhas estranhas. Já estava tendo algumas espinhas. Ela, vou te passar um tom novo skincare. E aí, ela passou. Só que eu acabei não fazendo, né, logo. Eu comecei agora, na verdade, no final de março, a fazer o skincare dela. E aí, no final de março também, eu fiz uma limpeza de pele bem profunda com a minha esteticista. Ela tirou bem assim. Ainda ficaram algumas bolinhas. Eu estava com muita espinha. Tipo, muita espinha mesmo. E aí, a minha pele ficou bem feia. Acho que tem até um se comigo, que... Um dos últimos aqui do canal, que a minha pele estava muito feia. Porque ela estava toda... Tinha acabado de fazer limpeza de pele. Então, ela estava... Tinha espremido. Então, estava tudo vermelhinho, né. E aí, cicatrizou tudo. Depois, ficou ótimo. Só que aí, a minha pele, eu via que ela estava muito oleosa, né. Ela estava ficando muito oleosa. Então, acho que isso que estava causando as espinhas. E eu estava usando os mesmos produtos de sempre, gente. Eu não estava, assim, usando nenhum produto diferente. Ainda mais no final de fevereiro para começo de março. Eu não estava usando nenhum produto. Então, não eram os produtos que eu estava usando. Eu não sei o que aconteceu. E aí, enfim. Passou a... Fiz a limpeza de pele. E comecei os produtos manipulados que a doutora me passou. Que é, basicamente, um sabonete de rosto. Que ele tem umas partículas que dão uma mini esfoliada. Que eu tenho que usar duas vezes ao dia. Aí, tem um tônico. Tudo é manipulado, tá, gente? Tem um tônico. Que ele tem... Ele só vende por prescrição médica. Então, acho que ele tem algum ácido. Aí, ela me passou esse aqui. Que também tem ácido salicílico. Também tudo manipulado. Eu tenho que usar pela manhã. Antes do protetor solar. Esse produtinho que eu vou passar agora com vocês. Ela me passou um ácido também. Que eu só posso usar segunda e quinta. Um ácido. Aí, nos dias que eu não estiver passando ácido. Ácido, eu uso esse aqui. Que é um... Eu acho que ele deixa a pele mais sequinha. Estabiliza a pele, sabe? E aí, são dois produtinhos. Sai um aqui e outro aqui. E aí, eu aperto e só posso passar a noite. E nisso, sempre. Quando eu for passar algum produtinho de dia. Sempre com protetor solar. Enfim, já vou passar esse aqui que eu tenho que passar agora. E aí, gente. Ok. Minha pele, eu senti que diminuiu os espinhos. Sim, minha pele tá... Só que aí, eu tô sentindo agora que minha pele tá muito seca. Só que assim, diminuiu as espinhas. Mas ainda tem espinha, ó. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Essas outras aqui são... Que secaram recentemente. E aí, tipo assim. Não para de nascer espinha. A pele tá mais seca. Não para de nascer espinha. E eu tô sentindo que minha pele tá muito seca. Tipo, aqui nessa região. Tá descamando. Que é por conta do ácido. Mas assim. Ela não passou nenhum hidratante. E eu tô estranhando isso, sabe? Porque eu sempre passei muitos hidratantes. Eu não deixei de passar, por exemplo, o meu hidratante de olhos da CeraVe. Que é nessa região aqui. Porque eu sinto que essa região é muito seca do meu rosto também. Principalmente agora que tá esfriando. Eu não posso deixar de passar. Porque senão resseca mesmo. E aí... E também antes da maquiagem. Por conta do corretivo. Do pó. Pra não craquelar e não ficar marcado. Eu sempre passo esse hidratantezinho de rosto. Enfim. Eu tô usando aqui a linha. Aí eu vou voltar lá com ela, né? E conto pra vocês, gente. Eu fiz no começo do ano com a minha ginecologista. Vários exames. Pra ver como que tá a visão de sangue. Só que eu não passei no retorno ainda. Porque ela não tinha horário. Então eu vou... Semana que vem, né? Na quarta-feira, se não me engano. Eu tenho retorno com a minha ginecologista. E aí eu vou ver como que tá o cisto com algum hormônio de cegulado. Vocês até me perguntam. Ah, deve ser porque você parou o anticoncepcional. Tirou o anticoncepcional. Começou a usar. Gente, eu uso o anticoncepcional já faz uns seis anos direto, assim. E eu nunca tive problema com a espinha. Então não tem nada a ver com o meu contraceptivo. Eu acho que foi algum... Sei lá, o calor. As viagens que eu fiz. Não sei, gente. Eu sei que eu quero regularizar isso. Então eu vou na ginecologista. Vou ver se tem alguma coisa. Depois eu também vou marcar pra ir no retorno com a Dermato. E aí com o retorno da Dermato, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Eu também vou começar as aplicações no cabelo. Porque vocês sabem que eu tenho um problema com calvície, né? Da minha família. Então eu vou começar as aplicações de injeção. Não posso falar pra vocês muito sobre. Porque eu também não sei. Então conforme eu for fazendo e tendo resultado, enfim. Eu conto a minha experiência aqui pra vocês. O protetor solar eu tô usando esse aqui da Esgin. A doutora me passou um protetor com cor. Pra eu ir retocando durante o dia. Só que assim, gente. Eu não comprei. E eu acho que eu também não vou me adaptar. Então por enquanto eu tô usando esse aqui da Esgin. Que eu tenho. Que ele é mais sequinho. Tem proteção 60. E como eu tô passando ácido agora. Eu acho que é legal usar. E é isso, povo. Agora eu vou cuidar do meu cabelinho. E é isso. Esse é o, por enquanto, o que tá acontecendo com a minha pele. Que nem eu sei. E aí eu acho que a partir da semana que vem. Eu posso ter alguma informação. Quando a doutora vê meu desejo de sangue. Se eu tiver com algum probleminha no meu corpo. E aí eu conto pra vocês. Mas por enquanto é isso, gente. Minha pele tá mais seca com os produtos. Senti que diminuiu as espinhas. As manchas, eu tô sentindo que estão clareando mais rápido. Mas assim, ainda estão nascendo espinhas. E eu não quero que nasça mais. Esse é o ponto, né. Não nascer mais espinhas. E aí isso eu só vou saber. Saber controlar quando eu for no retorno dessas duas médicas. Hoje a minha franja secou bonita, gente. Por um milagre. Eu sempre gosto de escovar a franja com a escova secadora. Mas hoje eu escovi com o secador mesmo. Por um milagre. Mas ela nunca fica muito assim. Porque meu cabelo, como tem Botox, cai rapidinho e nunca fica assim. Eu comecei a passar duas vezes ao dia, gente. Esse B-Oil. Em umas estrias novas que estão nascendo nas minhas coxas. E elas são bem perto, assim, da virilha. Então não dá pra mostrar pra vocês. Mas como elas estão vermelhinhas ainda. O B-Oil ajuda a diminuir. Ajuda elas não... Enfim, né. Ajuda a sumir. Então comecei a passar essa semana. Ainda não tenho resultado assim. Mas é um produtinho que eu já conheço há muito tempo. E muita gente fala que é super eficaz. Então tô começando a passar nessas estrias que estão aparecendo. Já voltei a passar agora. Eu passo no banho assim que eu começo o dia. E no final do dia pra dormir eu sempre passo também. Olha, gente. Tô em casa, né. Tá friozinho. Coloquei uma roupa aqui. Porque eu já já vou fazer a unha. A bala e vim aqui. Estou de chinelo e meia, gente. Porque eu preciso de uma pantufa. Porque eu não gosto de ficar de sapato dentro de casa. Porque eu fico deitada. Daí fica tirando e colocando. Então eu preciso de uma pantufa bonitinha. Mas enquanto eu não tenho, estou de chinelo e meia mesmo. E aí coloquei essa calça. Wide leg. Meio de moletomzinho assim. Moletinho. E esse tricô da Daiane. Que eu amo essa estampa. Amo esse tricô de paixão. Não coloquei brinco nem nada, gente. Porque eu vou ficar em casa só mesmo. Eu amo ficar quentinha assim. E eu amo esse tricô, gente. Sério. Ele é um dos meus tricôs favoritos da minha vida, assim. Tipo, eu sou apaixonada por ele. Sabe o que eu vou fazer agora? Arrumar uma bolsinha. Porque depois da festa, eu vou dormir no Daniel. Porque a festa é mais perto da casa dele. Eu vou arrumar essa bolsa. Eu amo quando as marcas me mandam eco bag, gente. Eu amo. Gente, ó. O que eu separei. Um conjunto de moletom. Porque amanhã é Páscoa, né. Então vamos almoçar em casa. Então eu só vou dormir na casa dele. E depois eu vou voltar na hora do almoço. Então, um conjuntinho, olha. Tô levando uma camisola que guarda o Daniel quente. Dormi com pijama quente. Eu suro de calor lá. Mesmo no frio. E aí tô levando duas calcinhas. Um sutiã, uma meia. Porque eu não consigo dormir sem meia no frio. E aí eu vou colocar tudo dentro dessa eco bag. E acho que vai ser isso, gente. Não sei. Mas eu acho que vai ser isso. Eu vou levar mais as minhas coisas de skincare, né. Que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que eu só vou levar mais uma blusa. Porque eu acho que amanhã vai estar muito frio. Então eu vou levar mais uma blusa e colocar dentro da bolsa. Olha, eu coloquei uma blusa aqui. Ficou assim. E depois eu faço as coisas de skincare. Porque eu vou usar ainda. Eu vou tomar banho. Vou usar ainda desodorante, perfume. Então depois eu coloco aqui. Mas vai ficar tudo nessa bolsinha aqui. Ainda vai carregador de celular. Essas coisas assim. Vai meu óculos. Porque eu vou sair de lente. Enfim, tem outras coisas pra colocar. Gente, a Bal chegou aqui. Tô escolhendo os esmaltes. Pensei em passar alguma coisa com brilho. Peguei esse esmalte aqui. E esse esmalte aqui cinza. E ela tá fazendo aqui. Já tiramos o esmalte dessa mão. Essa unha aqui quebrou. E esse esmalte aqui da Risqué com brilho. Mas eu não sei se eu quero passar alguma coisa com brilho. Eu sempre uso rosa. Ou azul. Ou nude. Nude é difícil também, mas... Ou vermelho. Aí eu tô sem criatividade hoje. Vou dar uma olhadinha aqui. Daí quando eu escolher eu mostro pra vocês. Olha como que ficou a unha. Fui de marrom. Porque marrom é uma das cores mais tendências desse inverno. E como tá friozinho. Passei esse aqui da Impala. A gente chama Bailarina. Mas esse tomzinho aqui eu achei lindo. Ficou lindo na mão, gente. Ficou super chique. E um tom neutro. Eu tava usando muitas cores vibrantes. Que eram de verão. Agora vamos usar cores de inverno. Deixa eu filmar a Nutri pra vocês. Enquanto ela edita uma planilha. Para os pacientes dela comerem coisas certas. Ela tá comendo batatinha. Nossa, a pessoa não tem nenhuma de privacidade na vida. Olha, o que é que fica querendo aí. Nossa, que saudável. E eu vou comer uma banana com paçoca. Já falei pra vocês aqui no canal. Já até mostrei que todo sábado de Aleluia. Que é um sábado antes da Páscoa. A minha família, tradição, faz paçoca, gente. Paçoca caseira. Tudo natural. Então, estou comendo aqui com duas bananas e bastante paçoca. Que eu sou completamente viciada nisso, gente. É uma das minhas sobremesas favoritas da vida. Acabaram de entregar aqui em casa esse presente aqui da C&A, gente. Duas sacolas. Uma da Cacau Show. Vamos abrir, gente. Tem um presente aqui, ó. Opa, um presente aqui. E um ovo de Páscoa, provavelmente, com cartinha. Vamos ver. Olha aqui, gente. Que fofos. Mandaram uma cartinha com um presente, um pijama. E um ovo da Cacau Show. Uau, dona C&A. Que chique. Eu vou abrir aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Com uma mão, eu não vou conseguir, né. E é mais essa mão que eu acabei de fazer a unha. Gente, então eles enviaram esse pijaminha. Life is cool and it's so where you. Não sei o que significa. Mas eu amei, gente. E mandaram esse ovo chiquérrimo da Cacau Show, hein. Amei, C&A. Muito obrigada pela parceria. Gente, amei. Olha que especial. Corro, amei demais. Fui buscar os ovos de Páscoa com a minha cunhada. E aí foi um de pão de mel pra mim, gente. Porque assim, eu gosto da Páscoa. E eu gosto de comer ovo, que é uma vez por ano. Então eu peço, gente. Então pedi um de um pão de mel que eu amo. Esse aqui é do Daniel, que acho que é ninho, Nutella e morango. E esse aqui que minha cunhada pediu de bem casado pra ela. Vou colocar na geladeira agora. Vou buscar lá na casa dela, que é ela que tinha encomendado pra mim. Doida pra comer, mas eu só vou comer amanhã, porque amanhã que é Páscoa. Cheguei, então. E agora eu vou começar a pensar no look que eu vou, gente. Eu tô com duas ideias na cabeça. Na verdade, uma eu tô só com uma peça que eu quero usar, que é a minha bota branca. Ticando alto. E a outra eu já imaginei mais ou menos o look que é o que eu sempre vou, sabe. Tipo, vai ficar lindo, vai ficar mara, vai ficar gata, vai ficar gostosa? Vai. Mas eu sempre uso, entendeu? Algo parecido. Então assim, não é nada inovador. Então eu quero ir na segunda opção, que é com a bota. Vou apoiar vocês aqui, ó. A primeira opção não vai rolar. A calça tá inteira manchada. Pera aí. A primeira opção era com uma pantalona branca, mas ela tá inteira manchada de azul, ó. Aborta a missão, aborta a missão. Que merda. Tá, não vai rolar essa primeira opção, porque a outra minha calça pantalona... Eu não sei onde tá, vou ver se eu acho. Porque eu usei ela recentemente. Eu quero usar uma calça pantalona branca. É que eu queria usar muito esse meu cropped, gente. Que ele é frente única, ele fica assim, com esse bico. E aí você faz as amarrações nas costas. Talvez eu pegue muita friagem nas costas, talvez eu pegue, mas é uma opção. Só que aí eu queria usar com a pantalona, que eu acho que ia ficar lindo. Mas eu acho que não vai rolar com a pantalona, porque tô sem pantalona branca. Uma tá manchada e eu tô, acho que tá lavando. Não sei. Então vamos ver com a outra opção de roupa. Pera aí, vamos lá. Pra outra opção eu pensei em ir com essa minha sainha. Da Zara Azul, só que ela é muito curta. E aí eu tenho que pensar no que que eu vou colocar na parte de cima, que eu não faço a menor ideia. Mas eu pensei nela. Nesse shortinho que eu só usei uma única vez. Que ele é uma opção, hein. Tem meu short de pé e tem que faz tempo que eu não uso, que também é uma opção. Não digo com aquele cropped, tá, gente? É com a bota branca que eu quero montar. Então tem que ser coisa curta por baixo. Vamos ver o que eu vou colocar. Como eu já falei, 88 vezes tá frio. Então como eu pensei, pode ser essa sainha com essa botinha e esse cropped. Esse é o que eu pensei porque ele é quentinho, sabe? Tem golinha de manga comprida e aparece um pouco da barriga. Ou eu posso ir com esse shortinho de couro, essa bota, aquele mesmo cropped e esse blazer. Ou se eu quiser ser um pouco mais ousada, eu posso ir com esse, esse, esse e o blazer. Só que eu não sei. Então nós temos algumas opções aqui, gente. E aí eu vou decidir. Eu vou tomar banho e vou decidir. Só que daí... Só que aí eu vou gravar a RumiCi comigo pra vocês, tá? Não vou mostrar... Mentira, eu vou mostrar nesse vídeo, né? Mas eu vou gravar a RumiCi comigo, da decisão do look, da make, enfim, tudo que eu quero gravar pra vocês. Então vou me arrumar agora e daqui a pouco eu mostro o look pra vocês. Vamos pensar aqui. Tô pensando aqui ainda. Mas eu acho que vai ficar bom. Torcemos para que sim. Tomei banho e aí eu já coloquei as coisas aqui do banho. Ó, esse aqui é meu demaquilante. Que a doutora me passou. Gente, o foco dessa câmera tá uma merda. Esse aqui é o demaquilante que a doutora me passou. E aqui, esse aqui é o meu sabonete de rosto que a doutora me passou. Então eu já vou colocar aqui. Então eu não vou usar mais. Já coloquei meu desodorante também porque eu já passei. Já já eu termino minha bolsinha aqui de skincare, de produtinhos que eu preciso levar. Ah, já vou colocar meu óculos aqui dentro também porque eu não vou usar agora mais. Gente, tô saindo. Nem vou conseguir mostrar pra vocês o que eu estou levando na Nassessere. O meu look escolhido. Vocês vão ter que ver amanhã. Não arrume-se comigo. Indo, então. Vou levar vocês junto comigo. Pra mostrar um pouquinho do esquenta só. E mostrar amanhã também meu dia pra vocês. Então, embara comigo, meu povo. Gente, bom dia. Quase esqueci do vlog. Olha, meu estado. Ontem eu fiquei muito fora de mim. Juro, se vocês me encontrarem na balada, eu juro que eu sou uma pessoa responsável. Um cliente. Mas às vezes eu passo do ponto. Mas é isso. Agora estamos comendo um pãozinho com a mortadela que o Daniel fez pra mim. Gente, o Daniel me deu meu ovo de Páscoa. O dele eu vou dar lá em casa, que eu já filmei pra vocês, né? Ele me deu um de pão de mel. Gente, eu amo pão de mel. Um dos meus doces favoritos da vida. Que delícia! Acho que eu já vou comer um pedacinho pra gente experimentar. Gente, eu sempre volto da balada com o pé preto. Não sei o que acontece. Mas aí, vamos comer, gente. Gente, amei, 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 amei. Eu adoro ganhar presentes. Gente, agora sim, tô apresentável. Acabei de chegar em casa, tomei banho. Arrumei meu quarto, que ele tava uma bagunça. Já coloquei as roupas pra lavar. Coloquei aqui um lookinho pro almoço de Páscoa. Vou mostrar pra vocês no espelho. Só coloquei um brinquinho. Só pra não ficar muito feia. E eu adoro o efeito do cabelo que ele fica assim, do babyliss, gente, no outro dia. É isso, vou filmar o nosso almoço hoje. Vou mostrar meu look pra vocês. Olha, gente, coloquei, então, uma golinha alta, básica. E aí, eu coloquei essa calça da Daiane perfeita, que eu fiz provador com ela. Eu tava doida pra usar ela. Ela veste muito bem, é uma pantalona em tricô, gente. Linda, linda, linda. Super cintura alta. E aí, eu coloquei a botinha no pé da C&A. Olha como que ela fica no pé. Achei bem linda. Adorei. E aí, eu coloquei só uma relógia. Só um brinquinho. E é isso, eu amei esse look, gente. Essa calça é maravilhosa. Ela veste muito bem e tem um preço muito bom lá no site da Daiane. O povo dormiu, aí acordamos e decidimos ir no rote de japonês. Só pra completar o feriado. Aí, eu estou estreando a botinha. Tá frio, tá? Mas hoje, esse final de semana, a intenção é passar frio. Ontem nem fazendo frio. Aí, eu coloquei colares. Nem vou passar make mesmo, não. A gente só acordou, só troquei de roupa. E tô indo. É isso. Eu vou gravar lá pra vocês no rodízio. O japonês, eu vou escovar o dente e passar o mora-shine. É isso que eu vou fazer na minha cara. Viemos no rodízio japonês. A gente já começou com o sunomono. É sunomono, amor? E eu amo. E também salmãozinho. Gente, delícia. Eu adoro. A gente pediu molho taré. E eu como com garfo e faca, tá, gente? A gente veio nesse restaurante aqui. Chama Kaishi. Gente, chegou a nossa barca. Aqui a barca sempre é gigante. Hoje tá miniatura. Não sei o que aconteceu. Tá pequenininha. Mas, ó, vem de tudo. Eu não como os crus assim, ó. Eu não gosto muito. O Daniel come. E eu tô comendo temaki de salmão grelhado, que eu amo. Já é o meu segundo, que eu vou comer agora. E eu amo, gente. Eu amo esses aqui, ó. Os hot rolls. Meus amores, então foi esse o vídeo. Ontem eu esqueci, obviamente, de finalizar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog improvisadão. Me desculpem por não ter tido o vídeo ontem no canal. Mas espero que vocês me entendam também. Essa semana voltamos normalmente com a programação. Terça, quinta e domingo às sete horas aqui no canal. Então é isso. Meus amores, um beijo e tchau!